Música Muito boa tarde, estamos em direto do Quartel do Carmo que está acercado pelos militares. O capitão Salgueiro Maia fez um ultimato, mas as portas continuam fechadas. Vive-se um clima de grande tensão, já foram disparados alguns tiros. Não sabemos ao certo o que está a acontecer. Apesar dos avisos dos militares, vários populares vieram para a rua ver de perto este cerco. Também nós vamos continuar aqui no Quartel do Carmo a nossa entrevista. Obrigado.